Friozinho chegando e sopa de mandioca é simplesmente delicioso. Quando colocamos calabresa, hum, fica ainda melhor. Então, vem comigo, já se inscreve no nosso canal e vamos para uma receita super top. Você vai cozinhar a mandioca, bater ela no liquidificador com um pouco de água, pois a mandioca é pesada, senão o seu liquidificador corre risco de queimar. Depois que você fizer aquele creme delicioso, vamos ao tempero. E vamos utilizar aqui alho, cebola, que são sempre muito bem-vindos. Se a sua família não é muito fã desses temperos, quando encontra na sopa ou no alimento eles retiram, você pode depois batê-los no liquidificador também, pois ele vai simplesmente sumir, porém os nutrientes e o sabor irão ficar presentes. Agora, eu coloquei aqui um ingrediente que eu sempre uso aqui em casa e esqueci de mostrar para vocês, que é o açafrão. Por que eu utilizo o açafrão? Porque ele é em pó e ele tem muitos benefícios para a nossa saúde, faz um bem tremendo. Em uma outra panela eu coloquei novamente alho e cebola, porque aqui em casa a gente adora, e vou refogar a calabresa com meia colher de margarina. Aqui a nossa sopa está fervendo e a calabresa sendo aqui fritinha. Depois que a nossa calabresa estiver totalmente já refogadinha, eu vou misturar aqui na sopa. Lembrando que a calabresa já contém bastante sal. Então eu sugiro você não colocar sal na sua sopa, para que não tenha um excesso de sódio e possa vir a te fazer mal. Quando você misturar a calabresa já refogadinha neste creme de mandioca, o sal da calabresa, o sabor dela irá ficar bem acentuado e a sua sopa ficará divina. Vejam que delícia! Espero que você tenha gostado. Faça essa receita aí com a sua família. Se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e valeu! Um grande beijo e valeu!